Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Quanto Eles Ganham E hoje você está aqui para saber quanto é que esse cara Luva de Pedreiro está ganhando ultimamente No ano de 2022 Então antes de tudo já vai deixando seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para estar nos ajudando E hoje eu vou estar mostrando para vocês quanto é que esse cara Luva de Pedreiro está ganhando ultimamente Aqui no Youtube, aqui para vocês Ultimamente ele postou um vídeo há um mês, vou estar a ordenar por aqui, mais antigo E o vídeo mais antigo dele é esse aqui, Luva de Pedreiro, entrevista Neymar Com 567 mil visualizações E o segundo também que ele postou que está mais do que o primeiro O cara da Luva de Pedreiro, 1 milhão e 200 mil visualizações há um mês pessoal No Youtube, canal dele chamado Luva de Pedreiro Se você também não conhece, vai lá no canal dele, muito top E é isso aí, eu vou estar aqui mostrando para vocês a estimativa aqui para vocês De quanto é que esse cara está ganhando ultimamente Vou estar mostrando para vocês agora Olha aqui, aqui é o canal dele, Luva de Pedreiro E a estimativa dele aqui, de visualizações está de classificação de visualizações de vídeo 520.485 visualizações Muito, muitas visualizações no canal dele, não é verdade? E olha aí, visualizações de vídeos em total no canal dele tem 30.928.329 Também os assinantes que estão no canal dele tem 1 milhão de inscritos, não é verdade? E olha aí, a estimativa Eu vou estar mostrando para vocês aqui Ganha os mensais estimados Ele ganha 7.600 mensais aqui no Youtube Então calculando para vocês No dólar que está 5 reais o dólar para vocês 7.600 Aqui para vocês Em vez de 5 dólares Ele está ganhando 38 mil reais Na verdade, 38 mil reais Aqui estimados para esse cara, Luva de Pedreiro Então é isso aí pessoal Se você gostou, já deixa seu like Compartilha para seus amigos Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho Para estar nos ajudando Você está no canal Quanto eles ganham? Até o próximo vídeo Tchau, tchau